Mediação e arbitragem em condomínios Formas extrajudiciais de solucionar conflitos A mediação e arbitragem permite que sejam feitos acordos com o auxílio de uma terceira pessoa. Utilizada com frequência para solucionar conflitos sociais, a prática também pode ser utilizada no universo dos condomínios. A mediação é uma terceira pessoa que ajuda as partes a chegarem a um acordo, é chamada de mediador, que não decide, mas vai administrar o procedimento, fazendo com que as pessoas envolvidas exponham suas razões e anseios, diante do conflito existente entre elas, também buscando o entendimento e que cheguem a um acordo. A arbitragem No caso da arbitragem, uma das pessoas envolvidas no conflito leva o problema a um árbitro, ou a uma Câmara de Mediação e Arbitragem, para que este árbitro conduza o procedimento de acordo com as regras estabelecidas em conformidade com a Lei Federal 9.307, barra 96. Nessa situação, outras pessoas envolvidas no conflito também são chamadas a participar, apresentando provas e argumentações, e o árbitro vai decidir o conflito, elaborando uma sentença arbitral, A mediação e arbitragem é uma importante ferramenta para os condomínios, na resolução dos problemas, desde a infração à convenção do condomínio, cobrança de devedores, e até mesmo na solução de dificuldade com prestadores de serviço em geral. Tudo isso de forma muito mais ágil. Se houver este comprometimento, os resultados para o síndico e condôminos podem ser muito bons. Quando e como utilizar? Em princípio, todas as questões de condomínio podem ser solucionadas por estas formas, extrajudiciais, inadimplência, desrespeito ao regulamento interno ou convenção, desavenças entre condôminos, problemas com fornecedores e até envolvendo funcionários. O uso da arbitragem fica vinculado à existência da causa compromissória, que é a previsão de resolver o problema através deste método. Esta previsão deve estar inserida na convenção do condomínio, para que a participação das partes envolvidas seja obrigatória. No entanto, as convenções mais antigas geralmente não trazem esta previsão, e os condomínios dependem desta inclusão para que as questões sejam resolvidas pela arbitragem. No entanto, na ausência da cláusula, nada impede que as partes interessadas busquem uma câmara de arbitragem e tentem resolver o conflito por esta via. A experiência nos mostra que a solução de forma mais prática e amigável restaura a boa convivência e a empatia entre os condôminos. A mediação é um procedimento voluntário, ou seja, qualquer uma das partes podem propor à outra a forma de solucionar o conflito. Quando ambas as partes concordam e colaboram entre si para a obtenção de um acordo satisfatório, dizemos que ocorre a verdadeira pacificação social. Investimentos Com relação aos custos, a participação obrigatória de um terceiro, neutro e imparcial, que chamamos de mediador ou árbitro, geralmente estes facilitadores são vinculados às câmeras de mediação e arbitragem, que possuem tabelas de valores para as despesas destes procedimentos. Na maioria das vezes, o mediador cobra por hora de trabalho, enquanto na arbitragem são calculadas as despesas do processo e os honorários dos árbitros, de acordo com o valor da questão conflituosa. Porém, tanto a mediação quanto na arbitragem tem custos bem menores do que o processo judicial, levando-se em conta o tempo da demanda, que no poder judiciário atualmente é de 10 anos, e em média, quanto na arbitragem, menos de um ano e na mediação em questões de horas. Muitos síndicos e administradoras já têm usado essa forma para solucionar questões de condomínio, como em casos de inadimplência. Os episódios são tratados de forma rápida, simples e sigilosa, sem trauma, sem desgastes e sem despesas de um processo judicial. E o melhor de tudo é que se evidencia a boa-fé, tanto do condomínio quanto do condomínio, no sentido de resolver uma questão amigável, o que é muito saudável para a boa convivência entre todos. Este é um podcast do Work in Freelance. Direito condominal. Mediação e arbitragem em condomínios. Apoio Just Arbitration. Câmara de Mediação e Conciliação e Arbitragem. É a forma mais rápida e prática de resolver um conflito judicial. Câmara de Mediação e Arbitragem. Câmara de Mediação e Arbitragem.